Música Mas eu sei a verdade No momento do que o derrubado Eles nunca são mais vivos Música 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 Estou vendo, estou vendo Música 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 E os caras não trocam direito. Não deixe ele escorreia ao clube de chivo. Vamos, desculpa, tiram! Vamos, desculpa, desculpa! Vamos, desculpa, desculpa! Vamos, desculpa, desculpa! Vamos, desculpa! Vamos de parar, vamos! Vamos, desculpa! Vamos, desculpa! Vamos, desculpa! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Boa! Boa! Boa mano! Boa! Deixa eu entrar não, fica na parede aqui! Está bom esse irmão agora? Se você tiver 20 barra zero, está bom! É, vamos atrasar, né? Vamos lá! Deixa eu entrar! Ô meu povo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não deixa eu entrar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Não deixa eu entrar! Lá, Liga, pronta para o combate. 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 Boa, seu bicho! Boa, seu bicho!